Alô pessoal do Youtube, Instagram e Youtube, Instagram e Facebook. Sou Gilson Marco, corretor de imóveis, meu cresce é 94848. Aproveito a oportunidade em lotes a partir de 250 metros e 360 metros a partir de 121 mil e lotes de 360 metros a partir de 161 mil. Aproveitem porque nós estamos com a tabela de 2018, ou seja, compre agora em fevereiro e lucre em março. Aproveitem. São lotes em acrive, decrive, planos, excelente vista para a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão. Já está localizado em Caçapava. Maiores informações no meu telefone é o 12 98104 9664. Financiamento direto com a incorporadora. Aproveitem. Um abraço e até logo mais em outro vídeo.